resolvi dar uma passadinha rápida aqui só para ver um negócio que hoje ele tá marcando aqui com fumaça na missão que eu acabei de configurar aí ou melhor acabei de aqui ó é o grupo do alvo que é o alvo né o nome do alvo é alvo 2 é o armamento é automático e o travamento também automático eu devia ter colocado novo ai 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 ele tá marcando com fumaça por cada ai 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 eu sei porque é por cada horário horário e distância horário e distância não tem problema não é o objetivo do vídeo vocês entenderam né o vídeo anterior eu fiz um alinhamento rápido demais naquele processo que tem no no cdu você pode fazer um alinhamento mais rápido que o normal ele não é preciso e quando eu joguei o sensor lá não caiu em cima do alvo até aí tudo bem resolvi e deu uma baia é uma vacilada lá na hora de configurar o file plano então refiz o vídeo aqui fiz o alinhamento normal decolei e o sensor caiu em cima do do alvo a ideia era isso só que no vídeo que eu tinha feito não era para ter marcado com fumaça e se não tem problema eu voltei de fazer os outros vídeos aí eu vou desmarcar esse aqui esquece dá o joinha na pessoal esquece assinar o canal valeu foi